Fui bandido Isso é normal E bandido Quanto mais é responsa Mais é perseguido Vagabundo quer mais Encontrar o motivo Pra te pôr no vacilo E depois conspirar Enfiei meu dia à vontade Mas eu subi na cancha Tintim por Tintim Respeitando geral Eu levei na moral Foi aí que de dentro pra fora Veio um catatau Os parceiros pedindo pra eu assumir Assumir Eu tive dias de glória Mas tudo tem De repente a polícia toda Atrás de mim E a sociedade A me detestar Uma par de inimigos Querendo meu fim Eu sentindo na pele que ia mudar E rodei Por isso que hoje eu estou aqui Amargando o peso da minha certeza Pensa E ao contrário daquilo que essa gente pensa Pensa Com o crime aprendi que o crime não compensa Foi bandido E bandido Quanto mais é responsa Mais é perseguido Vagabundo Vagabundo quer mais Encontrar um motivo Pra te pôr no vacilo E depois conspirar Mas eu subi na cancha Tintim por Tintim Respeitando Respeitando geral Eu levei meu amorão Foi aí que de dentro da fora Veio um catatau Bram Os parceiros pedindo pra eu assumir Assumir Eu tive dias de glória Mas tudo tem De repente a polícia toda atrás de mim E a sociedade a me detestar Uma parte inimigos querendo meu fim Eu sentindo na pele que ia rodar E rodei Por isso que hoje eu estou aqui Amargando o peso da minha certeza E ao contrário daquilo que essa gente pensa Pensa Com o crime aprendi que o crime não compensa Foi bandido